As inscrições já estão abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional e podem ser realizadas diretamente na Agência do Trabalhador em Pato Branco. Os cursos serão ministrados pelo Senai em Pato Branco, explica Jaqueline Campos, coordenadora de educação. São habilidades socioemocionais, competências socioemocionais, realmente para preparar para que esse jovem tenha um perfil de ingresso no mercado de trabalho. Então ele vai trabalhar competências socioemocionais, trabalha em equipe, liderança, gestão, como se portar diante de uma situação de conflito, que são habilidades emocionais justamente que as empresas precisam. Então, para quem tiver interesse, pode procurar o Senai aqui para estar fazendo esse curso. Os cursos oferecidos serão ministrados aqui na unidade do Senai em Pato Branco, na rua Xingu, no bairro Amadori. O SESI tem uma excelente estrutura de ensino por aqui, que vai colocar à disposição da comunidade que deve aproveitar esses cursos, que são gratuitos. Além dos cursos de preparação para o primeiro emprego, o Senai está disponibilizando outros cursos profissionalizantes para quem já está no mercado de trabalho. Nós temos alguns cursos gratuitos agora, com início dia 11 do 4. Um é o mecânico industrial, que trabalha mais essa parte de profissionais da área de metal mecânica, metrologia, desenho, desenho técnico, ajustes mecânicos. E o outro é o eletricista predial. Esse eletricista predial é um curso gratuito também, ele vai ser oferecido no período vespertino para a população que está buscando um novo emprego, uma recolocação no mercado de trabalho ou para quem está desempregado e está procurando uma oportunidade. Então, tem essas duas vagas aí gratuitas também, duas vagas de cursos, são 20 vagas em cada curso. E no print, que é o curso destinado a jovens de 14 a 24, nós temos 100 vagas disponíveis hoje. Bom, para esses técnicos, cursos técnicos, quais são as exigências? São cursos de qualificação, 160 horas, é importante que ele tenha 18 anos completo, já é destinado para uma faixa etária que já está, que já tem vínculo com o mercado de trabalho. E o sexto ano do ensino fundamental, são esses os requisitos aí para ingresso nesse curso.